Bota, bota, bota tudo nas piranhas Aquelas que vai sem calcinha As que tomam uma balinha Tá muito louca Vai fumando, relaxando enquanto eu vou botando Daquele pique Vai fumando, relaxando enquanto eu vou botando Daquele pique O beijo dessa menina É tão molhado Deixou detonar sem reação Mexe com a mente Deixa alucinado Acelera o coração E pra provar o que eu tô falando Que eu não tô brincando Olha o que elas vão fazer Desce me olhando Sobe me instigando As meninas de Cuiabá são demais Desce me olhando Sobe me instigando Olha o que elas vão fazer O beijo dessa menina É tão molhado Deixou detonar sem reação Mexe com a mente Mexe com a mente Deixa alucinado Acelera o coração E pra provar o que eu tô falando Que eu não tô brincando Olha o que elas vão fazer Desce me olhando Desce me olhando Sobe me instigando As meninas de Cuiabá são demais Desce me olhando Sobe me instigando Olha o que elas vão fazer Canal 4 Pra mim você é o mais pica danado Cuiabá 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 é o mais pica danado